Estou aqui a fazer um vídeo promocional à prova dos 9. Opa, para que é? Um vídeo promocional à prova dos 9. Percebes? Pô, é? Você é preciso fazer quantos? Então faz lá quantas, foda-se? 30? Pronto, tens de meter 42 a dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz aí a conta. Eu não tenho nada, pá. Faz a conta, se faz sabor. É assim, prova dos 9. Cron, pai de filhos. Daí o nome. Crona-father. Crona-silva para os amigos. Crona apenas. Governo de Sombra, Treino Lourado. Essas escenas. Estás a perceber? Vai estar nas ruas. Vai estar nas ruas. Eu estava, bati com a cabeça e tipo, Pã, prova dos 9. Tropeçaste numa figueira. Não digo. Tropecei numa santa, tropecei numa árvore, caralho. Bati e olha, e a prova dos 9 caiu assim, tipo, na minha cabeça. E eu, eis. E é uma homenagem ao erro. Não, não. Ao erro, portanto. Não me bala muito piso. Não me bala muito piso. Não me bala muito piso. Prova dos 9. Então, porquê estás a fazer a prova dos 9? Estou a fazer a prova dos 9 porque já disse que é uma homenagem ao erro, às cenas que não me balem muito piso. Bem, isto também é para o erro. Não é só para as cenas boas. Não é? A vida não é só feita de coisas excelentes. Temos que dar valor às cenas menos excelentes. A prova dos 9. O pior é em si do que tu. Percebe? Foi tudo feito assim. Daí tu és um real, não é? Oh pá. Não. Não me considero um real. Nem pensava. Isso era quase uma chaga. É ter que ser real, não é? Isso é para o pessoal que está preparado a desempenhar um papel, não é? Tipo, todos os dias. Tipo, ser real. Isso, não é? Não consigo pôr essa máscara, talvez. Preciso ser eu próprio, do que ser real. Ser real exige muita concentração. Faz-te-me atacar. Comercial governo de sombra, é o meu estilo. Lixo. Abaixo de lixo. Rating, abaixo de lixo. Prova de jornal. E as pessoas vão poder ouvir isso, provar isso. Prova de jornal. Cheio de entusiasmo. Esta prova de jornal. A próxima prova de jornal. Pode ter um orçamento melhor. Tentar concorrer a um subsídio de Estado. Quem sabe. Mas esta aqui vai ser mesmo tipo, orçamento zero. Percebes? E não dá para estar aí a fazer, a chamar os artistas e caralho. E tipo, chamar umas gaijas para os videoclipos. Não dá. Não dá. Este ano não dá. Para o ano, quem sabe, mas... Percebes? Sabes fazer a prova de JNOP? A prova de JNOP é assim. Faz-se a cena, uma cruz. E tenho que dar a zero. E para chegar a zero, como é que é? Corte. Qual a opção? Qual a opção?